Boa noite a todos, boa noite deputado Léo Moraes, em nome de quem cumprimenta os demais membros dessa casa, deputado Jesino, deputado Lazinho, vereador Fogaça, secretário Emerson, secretário Marcos e os demais membros da mesa. Então, falando em nome da CEGEP, a CEGEP é a nossa antiga secretaria de administração. Ela trata da efetivação, da finalização desse concurso. A partir do momento que nós tivermos autorização para a contratação, é através da CEGEP que essa contratação será efetivada. Mas até que cheguemos nessa fase final, na concretização do desejo de vocês de assumir o cargo público de agente penitenciário e de agentes sócio-educadores, nós ainda temos algum caminho a percorrer. Então, eu tenho por dever de ofício, como procurador do Estado e nas minhas manifestações perante a superintendência de gestão de pessoas, aletar o gestor acerca da lei de responsabilidade fiscal, como o secretário Emerson acabou de se manifestar. Hoje, até numa conversa preliminar que eu tive com o deputado Jesuíno, nós chegamos já com os valores atuais da lei de responsabilidade fiscal. O Estado de Rondônia, no presente momento, com a folha de pagamento de outubro, ultrapassou o limite de alerta. O que isso quer dizer? Deixando isso em português bem claro. A partir do momento que a gente ultrapassa determinado o gasto percentual da nossa despesa com gasto de pessoal, nós temos que tomar algumas providências para reduzir essas despesas nessa rubrica específica, que é gasto de pessoal. Então, nós podemos trabalhar até a margem de 44,1%. E, salvo engano, deputado, nós já estamos com 45% da receita comprometida somente com folha de pagamento. A lei de responsabilidade fiscal impõe ao gestor o seguinte. Se você ultrapassa o limite de alerta, que são os 44%, você deve, no prazo subsequente de até três meses, reduzir, voltar abaixo desse limite. De que forma? Diminuindo cargos comissionados, num primeiro momento. Se ainda assim a gente não conseguir voltar a esse limite, nós vamos para servidores não efetivos e até servidores efetivos também, num terceiro momento. Então, o Estado, ele já está tentando se adequar à nossa realidade econômica, como o secretário prisou anteriormente. É uma realidade econômica diferente, não só do Estado, como do Brasil. O governo federal, já público e notório, a mídia está alardeando, está com um rumo de mais de 115 bilhões de reais nos cofres públicos. O Estado de Rondônia é um dos poucos estados ainda, salvo engano, quatro estados, que está obedecendo, ou seja, apesar de nós já termos ultrapassado o limite de alerta, nós ainda estamos obedecendo à lei de responsabilidade fiscal. E nisso, o governo vem pagando o salário dentro do mês trabalhado. Então, outras unidades da federação, vocês são conhecedores também, já está parcelando o salário e está atrasando o salário de servidor. Então, aqui fica a mensagem, é essa. Nós temos, infelizmente, nesse primeiro momento, dever de observar a lei de responsabilidade fiscal. E na manifestação que a Procuradoria do Estado, numa eventual propositura para a contratação dos senhores hoje, ela vai ser desta forma, em observância à lei de responsabilidade fiscal. Mas isso não impede o quê? Que a partir do momento que nós consigamos voltar ao patamar que possibilite a contratação, essa contratação seja efetivada imediatamente.